E aí, Game Maniacos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo aqui de novo para o canalzinho nosso detonado barra play 2 de GTA V galera, esse jogo que veio para marcar a história galera, porque realmente o jogo é muito épico Já aqui galera, primeiramente agradecendo a todos aí pelas visualizações do canal galera, meu muito obrigado mesmo de coração E para você que é novo aí no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem vindo e se gostar do conteúdo não esqueça de se inscrever, tá ok? Para dar aquela forcinha aí para o canalzinho do Matarazzo ir crescendo cada vez mais galera, é isso aí, com a força de todos os canalzinhos do Matarazzo ir crescendo Outra coisa boa, muito obrigado mesmo galera, vocês são foda, vocês são fero, vocês são foda, é isso aí Falei foda duas vezes, vamos aí, vamos aí Matarazzo, Matarazzo Esse aqui é o negão Lamar galera, é o melhor amigo do Franklin aqui, mas eu chamo ele de Matarazzo Como diria meu amigo Siriusan, porque ele só fala Matarazzo galera, as três coisas que ele mais fala É nega, olha lá, madafaka e bitch Pressione select para alternar a visão do veículo Ah, select alterna a visão do veículo então galera, olha E olha o carro que a gente pegou aí Niga, falei para você, já começou a falar Caraca, olha esses gráficos galera, eu fico besta de ver os gráficos desse jogo Ah, madafaka Ok, mano, olha, vamos in quiet, in and out, não foda Eu vou tentar, homie, mas eu sou uma gravidade dramática, brasa, crazy, grita, chica, madafaka, na back, type, madafaka E você me amou por isso, nigga Ok, é verdade, homie, nada mais amor, nigga Só love, negão? Só love, 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 só love Nossa, parei de cantar, foi mau, zé É que eu vi na legenda ali, eu só vi a parte que ele falou só love, porque Não dá para ficar vendo a legenda e dirigindo ao mesmo tempo, né, galera Tá certo que o Matarazé é muito piloto, só que não Galera, olha só o seu, a, 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 como é que tá bonito o jogo, galera, olha isso, a paisagem e tudo mais, ó A imagem da cidade, tá muito épico isso aqui Olha, eu tô chegando perto da praia, galera, olha que da hora Deixa eu ver o que tem aqui, ó Ah, aqui é perto da praia mesmo Ah, dá para dar um zerinho aqui, ó, dá para dar zerinho sim, ó, achei que não dava Olha que louco, olha o zerinho Só fritando os pneus Ei, beleza Ah, não dá para dar um zerinho aqui por ser um imposto fritando, m**** M**** Oh, caramba, os caras batendo no meu carro, quer dizer, ou eu batendo no carro dos caras Vamos lá, m**** A bicicleta deve ser em um dos locais aqui Deve ser a história da sua vida, m**** É, os caras aqui somente deu caso, vocês viu, né, galera Os caras são brother, mano, então a educação deles é boa demais Nossa, quem gritou assim? Nossa, é o doidão ali, velho Eita, esse tá mais louco que o Batman, rapaz Nossa senhora, que porra é essa, bicho Ih, rapaz, chegou alguém aqui, hein, Lamar Quem são esses caras aí, velho Eu tô andando, seu viadinho, por que você me chama de viado? M**** Mano, olha, vamos dar uma cita, irmão Mano, seu p*** é a única coisa que se mova nessa c*** Mano, o que exatamente eu fiz na vida de um dos locais que eu desejo? Da hora você vê o diálogo dos caras ali na legenda, galera Olha o jeito que os caras conversam O que? Procure nas garagens, vamos aí então, galera Acho que a gente tem que procurar uma bike, eu acho Sei lá Não sei o que esse m**** Mandou a gente fazer, mano Esse cara só bota a gente enrascada Olha o seu trouxa Você tá mandando eu andar rápido Por que você não ajuda também, ó Nossa Você gosta de falar aí, velho Puta que vontade de dar umas porradas em você, velho Bem assim, ó Ó Dá vontade de dar uma porrada no seu nariz, velho Ih, tá chegando gente ali, velho Não tem nenhuma porrada em você, velho Não tem nenhuma porrada em você, velho Ih, chegou lá, Mico Não tem nenhuma porrada em você, velho Não tem nenhuma porrada em você, velho Sim, você viu isso, m**** Nossa, velho Nossa, velho Arrumou a treta já Aí, seu n****, m**** Opa, deixa eu pegar a arma primeiro Peraí, eu sou covarde Calma, tio Aqui é, hein, Bolt, ó Eita, poleola Estouramos tudo aqui já, velho Que mais o quê? Oh, seu n**** Nossa senhora Achei que o carro ia bater na gente, galera Oh, seu n**** Agora vocês correm, né, seu desgraçado Nossa, é a bike, é a bike, galera Vamo lá, vamo lá Corre, n**** Eu falo n**** pra não falar negão, galera Porque parece que n**** quer dizer negão Vamo, n**** M**** Vamo aí M**** tá saindo correndo, vamo Vai aí Entra aí, entra aí, bro Entra aí, bro Nossa, vão ter que ir até da moto, galera Oh, c**** mesmo Como é que nós vamos alcançar o cara? Ai, meu Deus do céu Pra onde? Esse cara pegou a direita aqui Que foi M**** tá saindo de nós Isso é porque ele está sentindo em 140 cúbicos A gente está aqui, n**** Oh, c****, professor Você está certo É, a moto tá lá na frente, galera Vamo lá, vamo lá Não perdi ainda não, seu m**** Nossa Nossa Oh, c**** Pô, o cara veio bem na nossa frente aqui, pô Tem a mesma atrasa que andar na contramão É loucão mesmo O cara passou com tudo aqui Esse cara aqui, ó Fica quieto, negão Você tá me atrapalhando, pô Se você parar de falar um pouco Eu me concentro M**** Aí, ó Aí, ó Ó a merda que você fez eu fazer Ai, 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 ai Tá tenso aqui, viu, galera Você tem que olhar no GPS e ainda dirigir Ainda mais o Matarazes, você está ligado que Matarazes é bom pra caramba, né Ah, a gente tem que atirar Oh, caramba Quase que eu fiz merda Ah, eu fiz merda Oh, droga Oh, c**** Oh, c**** Ele tá, ele tá Ele tá escapando, tá escapando Mas não vai escapar, não Atira Como é que atira essa porra Vou bater na traseira dele Tchauzinho Nossa, ainda passando por cima do cara ainda Pegar a moto, beleza, peraí Nossa, a senhora Ele tá com marca de bala no meio da Nossa, ainda saindo dando soco no ar mesmo Pra mostrar que eu sou zika do baile mesmo Nossa, a moto tá virada Pelo lado contrário Oh, m**** Você vai arranhar minha moto nova Oh, sai da frente, porra Nossa, tem que ir pro lava rápido Vamos aí, então Só visorear, galera Pessoal Que eu deixei o volume da rádio baixo Pra não dar diante autorais, tá ok, galera? Eu sei que a rádio é época e tudo mais Mas infelizmente a gente não pode tocar, né? É uma pena Mas mais pra frente, galera Acho que eu vou fazer umas lives no Twitch TV também, lá Lá eu posso deixar o volume da rádio no máximo, se eu quiser Mas, ó, galera Depois de The Last of Us Esse jogão aqui, viu? Que eu tô jogando Que realmente é espetacular, viu? Eu não canso de falar isso, galera, ó Olha aí Olha aí, Marge Olha Olha como é que tá o mapa, ó Opa, quase Tombei a moto aqui, já Ô, mouse aí, tiozinho Caralho, os pedestres não tá Não tá livre Nem na calçada O cara tava de boa na calçada Atropoleio, coitado Opa E a dirigibilidade dos veículos aqui no jogo, galera Tá bem melhor do que GTA IV, hein? Porra Tá melhor, só que o Matarazzo ainda continua um bração, né, velho? Matarazzo continua com o braço duro ainda pra dirigir Caraca, galera É muito foda Lembrando a todos aí, galera Que nem tem uns detonados do GTA V Tá saindo 5 horas Mas eu acho que eu vou começar a passar ali Entre 8 e 9 da manhã, tá, ok? Esse aqui ainda eu acho que vai sair às 5 Eu não sei Vai depender do tempo que eu tiver pra upar ele Mas já fica a dica aí pra galera Que quer jogar esse jogo Que jogue, mano Que o jogo é muito épico Ô, louco, madafaca Você já tá aqui? E eu não canso com a sua assa por um tempo, mano Você é um psicopata Você finalmente perdeu É, ó Vou ficar com essa porra pra mim É muito louco esse cara, velho Mano, isso aqui é... Ah, eu achei que era na pôr de gasolina aqui Isso aqui é o... Sei lá o que que é isso aqui Tiros da cabeça Essa precisão... Conclusão prata Ah, conclusão prata, hein, galera E galera, eu acho que eu vou fazer mais... É, peraí que deu tela preta, galera Nossa, tela preta, é sério? Adoro isso Loading? Adoro mais ainda Essa loira que tá aí? Nossa, já amei Agora já melhorou É, galera Esse GTA V Realmente o pessoal Aguardou muito por esse jogo E ó Valeu a pena Demais O jogo é muito Foda, galera Eu vou tentar fazer mais uma missão aqui, galera Que eu tinha feito em live Então eu vou botar pra continuar a missão Repetir... Ah, não Repetir, Matarazzo Tá falando até errado já o Matarazzo, galera Queria pedir um pouco... É, desculpa ao pessoal aí Pela dicção do Matarazzo Que o Matarazzo já tá há 13 anos no Japão, galera Então... Tem hora que a gente embrama Pra falar as palavras, bicho Você viu, ó A gente tava com o Frank E já saímos aqui no Mike, ó Por quê? Porque eu já tô um pouco adiantado Porque eu acabei fazendo Algumas missões em live Então eu vou repetir uma missão aqui Que eu não fiz ainda No Detonado Barra Play 2 Que é essa daqui, ó Jogo, repetir a missão E o bacana desse jogo é isso aqui, ó Que dá pra você repetir as missões Tá vendo, galera? Qualquer tipo de missão dá pra você repetir Aqui tem as suas estatísticas Informações Mas vamos lá GTA Online Que ainda não tá funcionando Só dia 1º de Outubro Vamos repetir uma missão aqui Que é essa daqui, ó Chop Só que não é um chop de bebê, não, viu, galera? Complete Com dano Minion Vândula Mar Aí, então, beleza Vamos nessa missão aqui, hein, galera? Ok Tá bom Chega de alerta Essa missão aí é muito massa, hein, galera? Vocês vão curtir Prepare-se E já aqui, galera Quero agradecer a todos aí Que estão visualizando o detonado Barra Play 2 No canal do Matarazzo Obrigado mesmo, pessoal Tamo junto Tamo todo mundo junto aí Quem quiser deixar os comentários aí Fique à vontade Fique à vontade Pelo amor de Deus As barangas já começou de manhã Com pique total A véia quase que não aguentou Chegar no portão, véi Caminhada espiritual Olha o cachorro que bonitinho, galera É o Max Vou botar o nome dele de Max Ah, é a Shop O cachorro deixa a chama Shop Tá ok, você chato link Sonho de b**** Os caras são todos educados aqui, galera É isso aí Como é que você vai, amigo? Tudo beleza? Olha o cachorrinho, galera Nossa, tá muito bem feito, véi Scott Valle Parece um porquinho da Índia Tá gordo pra caraca Não mais gangbang e retrovinge É b**** Eu tô tentando fazer um pouquinho de papel Você vai fazer um pouquinho de papel, Lowe? E não tem ninguém aqui gangbang Só parece assim Você tem que saber a diferença, cara Ah, cara Esse Lamar é muito furgado, bicho Ah, ela quer me morto em qualquer lugar Presta atenção nas legendas ali embaixo, galera Eu tô falando bastante Porque como tá legendado, né, mano E ninguém vai Não é todo mundo que sabe inglês mesmo Então muita gente vai ler Então tem importância Se o Matarados ficar falando Que nem um tagarelo É o Shop Ah, então o cachorro não chama Max, não, galera Chama Shop Olha o Shop Eu vou chamar ele de Shop Não Shop Beleza, então vamos lá pra Boulevard Não sei onde é isso Mas como tem o GPS Pra que, né, Matarados? E tá muito bem feito o GPS, galera Mostra até quantos quilômetros e tal Contra a ver a linha do trem aqui Oh, sua gingonça aí Desse carro velho E já quase quer me fechar aqui já, velho E presta atenção nas legendas, cara Vê a conversa dos malucos aí Pra você ver como é que é louco Que pena que não dá pra gente ficar lendo É isso aí, boda-faca Quero jogar logo com o Travel, galera O Travel eu acho que é o mais B10 dos três e o bicho O Travel é o pedreiro aqui do GTA V Olha as construção aqui, velho Que bacana Olha o taporão, olha o posse também, Matarados Parece que eu já batizei o posse Mano, eu vou te acreditar quando eu estou contando Três e o split, homie Eu e você e o Chop O Chop não se torna O Chop é o Intern Você ouve o Chop? O Frank tá tentando ferrar o Chop Chop, né Ô, vira lá Para de latir na minha orelha Nossa, eu falei isso O cara falou Parece que o cara entendeu Parece que foi armado, galera Eu falei Para de latir o Chop Para se eu virar lata Aí o cara falou assim O Chop pode latir quanto ele quiser Ele é livre Ô, caramba Onde nós estamos indo, velho Esse cara só mete a gente enrascada, galera Você quer ver? Olha a treta É aqui nesse bico aqui, ó DEM Essas gírias de Dos gringos negros É muito louco N-O-G Nossa Que isso agora? Velho oeste? N-O-G Bang-bang Poxa, esse lamar curto em umas motos, né Véi Vai querer roubar outra moto N-O-G Niga? E agora? Agora fedeu a coisa, né Seu vagabundo Ah, seu trouxa Cê tá com seu chapéuzinho aí Cê acha que vai fazer muita graça O cara saindo um turbo Beleza, tô indo pra van Calma aí Calma, Chop Já sei, caraca Não precisa ficar gritando Já sei que tem que seguir a moto Seu louco Opa, desculpa a tossa aí, galera Caraca, esse cara curte Ele que tá É questionador de moto Nossa, essas ruas apertadas aqui Vai dar merda Aí, eu falei? Ainda bem que é uma van Não tamo Caramba, passei no somal vermelho Quase que deu merda Ô, seu da moto aí, tiozinho Eu tamo na sua bota, hein Só pra avisar Ô, louco, tiozinho Como é que cê faz uma curva assim, pô? Aí cê quebra as pernas Ah, eu podia ativar O poder especial aqui do Frank Eu esqueci, galera É L3 e R3 junto, analógico Aí ele deixa os bagulhos tipo Meio câmera lenta Na hora que ele tá dirigindo Pô, esse motoqueiro é chato, hein, velho Ele vai pegar uns caminhos aqui Uns caminhos meio ruins que ele pega, hein Olha isso Ó, pra onde que esse cara tá indo, velho Vamos só seguindo esse desgraçado Ah, é sério isso Eita, nóis Tamo no calçadão aqui Nossa, o cara foi atropelado, velho Pois é, madafaca Ué, pegar aquele desgraçado Mas ele não foi atropelado Nossa, o cara tá correndo, velho É sério isso? Louco, eu achei que o cara tinha morrido ali já, velho Tinha ido desco pra uma outra Vai, Chop Vai, Chop Corre, ô, porquinho da Índia Sai da frente, ô, pedreiro Tô passando aqui Vai, vai, Chop Nossa, a gente também tá precisando exercitar, hein Não, o que eu acho engraçado é que o Lamar desgraçado Ele só fica pra trás, né, velho Ele não quer fazer nada Ah, é sério isso O cara fugiu pra lá Boa, Chop Nossa, o Chop já tá farejando o cheiro daquele vagabundo Vai, Chop Vai, Chop Vai, Chop Pega esse desgramado Vamo lá Vamo lá, come on, boy Ih, fio É bom você correr Nossa, o cara subiu no trem, filha de uma égua Isso aí, vamo lá, Chop Acho um imbecil lá Ah, dá pra alternar pro cachorro, galera Olha que bacana Vamo alternar pro cachorro lá Ih, hu Vamo lá Pressione pra baixo Para alternar rapidamente Para o personagem mais relevante Vai ter alguma coisa aqui? Peraí, vamo ver Boa, Chop É isso aí, garoto Vamo abrir esse vagão aqui Vamo ver se o safado tá aqui Pô, mas pra ele ter entrado no vagão O cara tem que ser bem rápido, hein Tá, não tá aqui, velho Ele tá aqui, Chop Nossa, tá muito bem feito o cachorro Olha isso, mano Que droga, ele não tá aqui Deixa eu mudar pro cachorro de novo, galera Ele tá farejando alguma coisa Vamo mudar pro negão de novo O que você tá farejando? Chop Caramba, tem que ir pra ele de novo Vamo lá Vamo, cheira esse filho da puta fedido Nossa, desculpa falar palavrão, galera É que eu acabei lendo a legenda E como esses caras são educados Você tá ligado Ah, tem alguém ali Onde você vai, Chop Volta aqui, seu lazareto O que ele achou? Ah, Chop Você tá de brinques, Chop Ah, não, galera Ah, beleza Ô, minha senhora Presta um balde de alga fria aqui Que o Chop Encaixou ali É brincadeira Vem, Chop Ah, você tá de brinques, hein, Chop Nossa, eu subiando Vou ter que dar umas porradas Chop, larga Larga Larga, Chop Vem pra cá, seu desgarmado É, ô Não é hora de se divertir agora não, seu animal É brincadeira, né, galera No meio da missão O bicho com as alvas dá lá Ô, desculpa aí Caraca Nossa, eu atropelei ele Mouse aí, Chop Caraca, passei por cima de você, véi Mouse aí Ah, é dos bala aquele cara, galera Os bala é daquele GTA do CJ Aquela gang Olha o filho da mãe aqui Vai lá, Chop Morde a bunda dele Vai, Chop Vai, Chop Isso Boa, garota Niga Você vai fazer companhia pro Chop Aqui agora, bichão Quero ver agora Quero ver você sair daí, bichão Aí, Chop Agora com isso daí você pode se divertir Se você quiser Se quiser fazer o... Uma brincadeirinha com ele aí Essa missão foi épica, galera Essa missão foi épica, galera Desgramado Chop Lá no meio da missão O desgramado vira lata Que resolve engatar com a outra cadela Lá, é brincadeira Quando é assim tem que jogar água fria, viu, bicho Ai, caramba, quase bati aqui Nossa senhora, já era uma placa Uma placa a menos Caralho, tem gente me ligando agora É pra mim mesmo, alô? Ah não, é pro Lamar Nossa, um dia eu quero pegar aquele balão lá, galera Ó, tá vendo lá Lá em cima Eu quero andar naquele balão lá Não sei como Pare a vão Para que o Dave Segue, negão Você tá jogando joguinho no celular aí, tá louco? Nossa, o cara O cara saiu fora, viu Só pra avisar, viu Ó, o cara falou Os vida louca vão ficar sabendo Ai, que medo Nossa, deixamos o cara vazar mesmo Mas de boa Não sei nem porque a gente correu atrás dele Então, viu, Lamar Muito bom você, viu, Lamar Mal trabalho pra pegar o cara E depois ele deixa o cara escapar Simples assim Motherfucker Pô, quero o cachorro também, véi Olha esse chope, mano Muito bonitinho esse cachorro, olha lá É muito legal ver como é que a amizade dos dois é muito boa, né, galera Ai, caraca Missão cumprida aí, galera Conclusão de prata, é isso aí Então é isso aí, galera Hoje foi o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Do nosso detonado barra play 2 de GTA V Lembrando a todos aí Que eu vou tentar fazer duas missões por vídeo Tá ok, galera? Como é que aconteceu ali? Como é que aconteceu ali? Ah é, agora eu vou voltar o load Pra eu voltar lá na frente Onde eu parei Mas então é isso, galera A gente vai ficando por aqui Queria agradecer a todos aí Que estão acompanhando o detonado No meu canal, galera Valeu mesmo Quem quiser deixar os comentários Se também fica à vontade E... Tamo junto, galera Vamos que vamos aí Pra esse jogo época aí Eu acho que vai demorar pra porra Pra gente zerar esse jogo Mas é bom, né Porque pelo menos vão ter diversão aí Até... Sei lá Daqui um, dois meses Por que que eu... Ué, alerta Ah, beleza Porque como vocês sabem De ter a... Tem a... Como é que fala? Tem a tendência de ser grande, né O jogo E esse GTA aqui Eu acho que vai ser maior ainda Porque a cidade dele Você viu como é que ele é grande, né, galera Aí, ó Já voltamos com o Michael aqui Então No próximo episódio A gente continua daqui, galera Com o nosso querido amigo Michael Aqui, ó Bem estiloso Parece até um ator de cinema americano, meu Tá tirando Aqui é o Michael, ó Meio riquinho Só na roupa de marca O carro dele é um Audi, ó Eita Noise da boa, viu Então é isso aí, galera Obrigado a todos que visualizaram o vídeo, galera Muito obrigado mesmo de coração Matarazão vai ficando por aqui E amanhã tem mais A gente continua daqui, ó Com o Michael aqui, hein, galera Um forte abraço a todos, galera Fiquem com Deus E fui!